Quero dizer, muito claramente, que o subscrevo integralmente, foi uma forma inteligente de mostrar quem são os verdadeiros autores deste título. Quem é que ofereceu este título. É o que eu ia dizer, peca apenas. Aliás, Luciano Gonçalves veio logo queixar-se, porque parecia que estava invejoso por não aparecer na... Um plantel bem extenso, certamente. Estava invejoso Luciano Gonçalves, a APAF não aparecia, o Tado também não, e muitos outros que não apareciam, e que certamente faziam sentido aparecerem. É uma pena, não cabem lá todos, mas acho que de qualquer forma é meritório, porque estavam as figuras principais. Muito bem, vamos avançar neste universo porto da bancada, até porque, e falando de vitórias, conquistas, os jogos ganham-se com golos, e a José Cruz há alguns golos, e podemos ver alguns desses mesmos golos, são bastante curiosos. Mas eu antes de termos os golos, gostaria de fazer aqui assim uma... Estamos a ver, e depois irei falar caso a caso, lá mais para diante, mas gostava de dizer apenas uma questão de princípio. Eu repito aquilo que acho que já disse aqui uma vez, que é, os jogadores são o melhor que há no futebol. Agora, isto não quer dizer que, às vezes, não apareça na classe dos jogadores algumas ovelhas ranhosas, como aparecem em todas as outras atividades. Estas imagens que foram aqui escolhidas, e podiam ser muitas mais, vão mostrar algumas ofertas de que o Benfica beneficiou para marcar golos. Agora, isto não é um processo de intenção, nem estamos a insinuar que os jogadores envolvidos fizeram isto de propósito, que estavam comprados. Não, nada disso. Há erro no futebol, e devemos, às vezes, não tentar ver por detrás desse erro, se há outras motivações. Pelo menos foi essa a análise que fizemos. Agora sim, vamos começar a ver, eu penso que isto é já o jogo do... Benfica com o Rio Ave, que é como nacional, o Portimonense, aliás. Mas, sim, este é o jogo com o Portimonense, com o Benfica, que é uma falha incrível do defesa, ao atrasar a bola. Aqui é também um jogo, uma intersecção falhada que dá o golo ao Benfica, uma falha no meio-campo, e é assim. E agora voltamos ao tal, ao primeiro jogo, que é o lance que dá no contra-o-Stuba. Isto sim, é o primeiro lance. Rio Ave, há uma autêntica oferta do central ao falhar a intersecção, que permite um golo fácil ao Benfica. Depois, aqui é uma assistência privilegiada, aqui é o Grimaldo que vai à linha, o central do Rio Ave falha em intersecção, e é um golo fácil para o Pizzi. Aqui é o tal jogo do Portimonense, que perde a bola inexplicávelmente, e depois isto é um golo oferecido. Aqui não estão todos os... Não, havia muitos mais, como eu disse. Há só uma parte. Isto é só uma pequena parte. E é o que eu estava a dizer, quer dizer, isto aqui não tem nenhum processo de intenção, relativamente aos jogadores que estão envolvidos, porque há muitos outros lances do mesmo género, mas o que importa aqui é salientar que, com as maquinações que estão sempre presentes quando se fala do Benfica, e o passado, porque há processos... É importante não dizer que o Benfica está agora a comemorar a conquista do 37, mas os últimos quatro continuam sob investigação. Ainda não há uma decisão se realmente aquilo foi limpo ou se não foi limpo. Eu tenho uma ideia, mas vamos ver o que é que a disciplina e a justiça vão dizer sobre isso. E, portanto, com lances deste tipo, que eu continuo a dizer, eu não estou aqui a insinuar nada relativamente a estes jogadores das equipas adversárias. Mas com tudo o que está para trás, as dúvidas são legítimas. A questão é tão somente esta. Na época passada, há um jogador do salvo erro do Tondela, que erra um passe, que proporciona um golo ao Futebol Clube. É verdade. O que se disse nesse lance... O Benfica e o exército de cartilheiros do Benfica falaram, 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 insinuaram, insinuaram. Só lhes faltou dizer que tinham o recibo do depósito que supostamente o Futebol Clube Porto teria feito para o pagamento desse golo. Só faltou isso. Agora, em relação a estes golos, o que é que dizem? Porque são casos sucessivos e muito mais evidentes. É assim, no jogo Rio-Ave-Benfica, desgraçadamente o central Borcovich e o Júnior Rocha tiveram duas falhas clamorosas que proporcionaram ao Benfica o primeiro e terceiro golo. Ambos são representados pelo António Araújo, que nessa semana tinha estado a tratar da renovação do Rafa. Com certeza que é apenas e só coincidência. Com certeza. Mas se isto acontecesse no jogo de Futebol Clube Porto, o que é que eles iriam dizer? Com certeza que é só coincidência. Pedro, o que é que achas que poderia ser dito se fosse o Futebol Clube Porto no lugar, neste caso, do Benfica? Pois, não sei, mas já basta vermos as notícias que se fazem com as queixas anónimas, denúncias anónimas, coisas que do ponto de vista jornalístico são uma nulidade, são uma vergonha para quem faz aquilo, porque não se faz... O próprio autor da queixa é que envia e depois fazem a notícia. é, obviamente, uma maquinação e é uma manipulação. Ora, eu, regra geral, e acho que todos nós, numa situação normal, seríamos contra mostrar estas imagens, seríamos que era uma insinuação, que era desilegante. O problema é que a situação que já aqui está montada, e que não foi montada por nós, quer dizer, ela já coloca uma suspeição generalizada sobre todas estas situações. Coloca, evidentemente, e não foram uns maluquinhos, uns conspiracionistas, que decidiram montar aqui uma tese, fabricar... Não, foram jogadores concretos, reais, que vieram dizer, por A mais B, documentário e tudo, que foram contactados no sentido de serem corrompidos por agentes do futebol ligados a um clube que é o Benfica. E disseram-no sobre o juramento. Portanto, isto aqui não é... É preciso sermos claros, isto não é uma coisa que andamos aqui a apalpar terreno. Isto é dito a partir de uma coisa concreta e que existe. E a somar-se a isto, há uma outra coisa que tem de ser pensada e discutida. É que esta época teve uma coisa absolutamente inédita em relação às anteriores, que é termos treinadores de equipas adversárias do Benfica e presidentes a desistirem antes dos jogos, coisa que eu nunca vi em parte nenhuma do mundo. Eu nunca vi um treinador de futebol dizer, em público, incluindo aos seus próprios jogadores, que o jogo seguinte já não importava. Não disse naturalmente por estas palavras, mas foi esta a mensagem que transmitiu, obviamente.